99,9% dos brasileiros não tem vontade de comer um doce, fazem um brigadeiro. Mas se você tiver sem leite condensado, o que você vai fazer? Desistir? Claro que não, porque eu vou te ensinar a fazer seu brigadeiro sem leite condensado. Na panela começa adicionando o leite, o chocolate em pó, coloca a panela em fogo alto e começa a mexer bem. Depois de uns 5 minutinhos mexendo, já pode entrar com o açúcar e depois com toda a manteiga. Agora é só voltar a mexer de novo. Pessoal, 20 minutos depois eu acabei de mexer e ficou nessa consistência aqui. Agora vamos passar para um prato. Agora é só mandar para gelar. Para enrolar eu vou untar minha mão com margarina, pegar um pouco do brigadeiro e enrolar. Aí você manda para o granulado, passa bem. Agora é só fazer o mesmo processo para todo o resto do brigadeiro.